Aí você vai comprar algum produto na Amazon e quer que ele chegue embrulhado com saco de presente, gente, com embalagem de presente. Como fazer, ó? Vou fazer uma simulação aqui pra vocês entenderem. Por quê? Aí eu tô comprando um presente. Gente, já chega embaladinho, você só entrega a pessoa, tá? E a embalagem é bem bonitinha. Acho que eu não vou ter foto, não, porque o último pedido que eu fiz foi de presente, por isso que eu tô gravando. Chegou embalagem prata, bonitíssima, gostei. Com uma fitinha assim, ó. Não era papel, não. Era um saco, embalagem plástica mesmo. Aí vamos simular aqui, aleatoriamente, tá, gente? Aleatoriamente. Esse ursinho aqui, tá? De pelúcia e tal. Aí você colocou no seu pedido aí, ok. Aí eu vou clicar aqui, né? Compre agora. Aí você vai escolher o meio de pagamento, se você quer pagar no cartão de crédito, Pix, boleto. Ok. Clique em continuar. Agora aqui em confirmar pedido, gente, vai abrir essa aba aqui, ó. Com as informações. Detalhe de envio, né? Enfim, você olha tudo bonitinho. E olha aqui embaixo, ó. Tem um desenho do ursinho, quantidade 1. Adicionar opção de presente. Clique aí. Aí vai aparecer assim, ó. Mensagem de presente. Aí em cima tem que tá marcado, ó. Este item é um presente. Aí você escreve. Deve ter uma mensagem pronta aí. Enfim, você pode apagar ela e colocar uma nova. Parabéns, né? Você escreve o que você quiser. Aí vai chegar dentro da embalagem esse papelzinho escrito isso. Agora aqui, ó. Complementos. Incluir embalagem para presente da Amazon. Vai ter um valor. O que eu paguei, como era um pouquinho maior, né? O ursinho da C menorzinho. Aqui tá 3,90. O que eu paguei foi 5 reais. Tá, gente? Então vai variar o preço. Depende do tamanho do produto. Mas super compensa. Por quê? Principalmente se for uma pessoa da sua casa. Você vai comprar um presente pra uma pessoa da sua casa. Vai que chega sem tá embrulhado. Chega fora da caixa que eles entregam. Por exemplo, ai, comprei um aspirador de pó. Chega a caixa lá sem a caixa de papelão. Normal. A pessoa até vê o que é. Se você coloca como presente... Aqui, ó. O desenho aqui, ó. Ela vem embaladinha com isso aqui, ó. Assim mesmo, ó. Tipo essa. Mas o meu, no caso, veio prata com a fitinha preta. Tá, gente? Achei uma gracinha. Não veio azul assim, não. Mas veio desse estilo, assim mesmo. E... Se eu clicar aqui embaixo agora em continuar, ó. Marcar a opçãozinha incluir embalagem para presente. Continuar. Que aí vai salvar. E depois é só confirmar pedido, gente. Então assim... Aqui, ó. Apareceu aqui a opção para presente. Embalagem para presente. Tá marcadinho aqui, ó. Modificar opções de presente. Se você quiser modificar. Só confirmar pedido. E realizar o pagamento aí de boa, tá, gente? Só isso. Já adianta um monte. Principalmente se tiver um aniversário. Você tá falando... Ai, o aniversário já tá em cima da hora. Já chega embrulhado. Você não tem que embrulhar nada. Recebeu e entregou pra pessoa. Só leva... Só leva... Nossa, eu tô... Não quer queixando demais hoje. Só leva... Nossa. Só leva para a pessoa. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.